Estou aqui somado, hein, Lúcio? Ok? Coloca a mão no círculo dentro da água. Pode colocar a mão dentro da água. Isso tem que ter conexão. Fecha seus olhos, Lúcio. Eu peço nesse momento que agora entre em comunicação com essa luz. Lúcio. E aí 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 Amém. 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 Tamo junto aí, ó. É. Bom, pessoal, faz um tempo que eu não venho aqui na casa do Lúcio, certo? Tá chovendo muito aqui na região, cara, tá difícil até pra trabalhar, né, Lúcio? Não tá nem trabalhando. Tá nem trabalhando, né? Não, não dá pra trabalhar por causa da chuva, né? Não dá, o Lúcio trabalha na seringueira, cara. Não tem como trabalhar. Não dá, até a mesma locomoção de moto, né, Lúcio? Lúcio, você tem uma moto? É de moto, de manhã cedo, não dá pra sair debaixo de chuva, né? As estradas pra chegar lá, Lúcio? é tudo no meio do canal avial dessas usinas aí, mentira nem moto não anda, tem lugar nossa, aí eu tô falando, pessoal, como não é fácil não é fácil além de ter valeta, mato que você não enxerga se tem buraco, ou então barro que atola, você acaba ficando na moto empurrar outra hora a moto não pega encharca o motor é assim, é difícil aí pessoal, tá vendo? bom, enfim, faz um bom tempo que eu não venho aqui na casa do Lúcio, certo? e é o seguinte, pessoal, ele me disse assim que eu cheguei, certo? ele me falou aqui, o Liz, faz já alguns dias que eu não venho dormir em casa, não é isso, Lúcio? é, faz uns três dias tá passando na casa da esposa lá, da namorada? é, namorada na cidade opa, deu uma queda de energia, hein? bom, mas enfim, o que ele passou pra mim foi o seguinte, pessoal, que ele vem aqui tratar dos animaizinhos durante o dia certo? e que não teve um sentimento, conta aí conta aí pro pessoal, Lúcio, conta aí é, então, eu tive é, só foi os bichos escutavam o barulho da moto já ficou tudo brabo a gata só fica andando atrás de mim meando eu senti um negócio meio esquisito aí depois eu resolvi chamar o Liz pra nós ver o que que é, né? porque a gata nunca faz isso e os passarinhos não aí depois quando eu cheguei aqui ficou tudo quieto né? tava pressentindo alguma coisa, né? bom, pessoal, é o seguinte você viu o que ele disse aí sobre os animais, certo? então, eu tô aqui está tudo quieto, né? eu fiquei três dias depois eu voltei aqui aí ficou tudo avoroçado tudo gritando o gato também o gato não só fica andando atrás de mim aí depois quando eu cheguei aqui acalmou tudo aí é só sair depois eu voltar de novo começa tudo de novo com certeza algo eles estão sentindo algo aqui no local certo? e eu acredito que a presença do Lúcio traz essa paz pros animais porque eles estão sentindo algo diferente aqui dentro o animal tá sentindo proteção quando eu chego exato e acho que tem uma coisa quando eu saio que é tomar conta daqui do ambiente aí depois quando eu volto né? fica tudo avoroçado né? Lúcio, eu acredito eu passo na minha cabeça eu acredito que o pessoal também algumas pessoas capazes de querer ter uma ideia desse tipo quando você vai pra casa da sua namorada lá acontece alguma coisa ou lá você se sente em paz é mais tranquilo? lá parece que eu tô no paraíso parece que eu não tenho problema não tem nada não é por causa da mulher não é porque parece que sai uma coisa da cabeça depois é solta tá certo, tá certo tá certo tá certo mete pesada esse aqui é assim é o seguinte pessoal vocês já sabem pra quem segue aqui tormentos na escuridão certo? já sabe aqui das coisas que acontecem no local ok? também sabe da história do Lúcio que não pode estar saindo no momento no local tem mais três anos pra ficar ainda isso aqui bababá certo pessoal? eu vou fazer o seguinte Lúcio eu vou estar levando o Lúcio agora até a cozinha certo pessoal? vamos lá Lúcio vamos lá já olhei ali pessoal porque é o seguinte vocês sabem que ali é bizarro o que já aconteceu ali Lúcio eu vou fazer o seguinte primeiro eu preciso daquele pote com vela certo? você pode pegar pra mim? pode ok o Lúcio já deixa ali no jeito ali pessoal que foi sempre o que nós tentamos aqui ok eu preciso você teria algumas velas aí? aqui ó pode ser essas aqui? pode ser Lúcio? pode isso daqui pra mim essas velas aqui eu preciso também de um prato tá Lúcio? um prato pode ser esse prato aqui Lúcio? pode ser esse aqui? pode ser? pode ser pode pegar é um só isso ok vou deixar esse prato aqui eu peço que você senta aqui tá Lúcio? senta aqui ó senta aí na cadeira ok bom vou fazer o seguinte pessoal eu vou estar levando Lúcio pra um outro lado espiritual pra gente ver o que que acontece o que que a gente consegue captar o que pode acontecer certo? lembrando que eu estou aqui se algo venha negativar seja alguma coisa muito forte pro Lúcio eu estou aqui pra protegê-lo e tirar ele desse transe onde vai abrir um mundo pra ele eu acredito vai entrar em um mundo obscuro Lúcio não vou mentir pra você certo? mas se acalma porque eu estou aqui contigo certo? certo ok pessoal eu vou fazer o seguinte deixa eu pôr essa câmera aqui certo? na verdade eu trouxe eu vou eu vou pegar o tripé ô Lúcio vou deixar aqui certo? você aguenta aí chegando aqui pessoal já peguei o tripé ok? ele está deixando aqui ó deixa eu ver aqui acredito que aqui seja uma posição boa deixa eu ver aqui como vai ficar aqui Lúcio aí ó show ok? bom? ele está aparecendo aí geralmente eu acho que não estou aparecendo quando eu vou fazer a edição dos vídeos lá eu vejo que se eu sentar aqui deixa eu já fazer o seguinte aqui isso pra cá o prato vai estar aqui na sua frente tá Lúcio? tá eu vou fazer um círculo de conexão aqui certo? isso tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A não ser que eu interaja com isso te liberando de algo. Tá certo, Lúcio? Certo. Ok? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou estar acendendo essas velas aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Independente do que acontecer, Lúcio, nunca esqueça que eu estou aqui ao seu lado. Ok? Tchau, tchau. Estou aqui só lá, Lúcio. Coloca a mão no círculo dentro da água. Pode colocar a mão dentro da água. Isso tem que ter a conexão. Fecha seus olhos, Lúcio. Eu peço nesse momento que agora entre em comunicação com essa luz. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Não segura. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te conjuro, e que esta praga se afugite. Eu te conjuro, irmão Espírito Maligno. Que São Miguel Arcanjo defenda-nos com combate. Cede ao nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente obedimos. E a voz, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno. A Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu vou estar dando uma força pra ele aqui, ok, pessoal? Já volto com vocês. Não, 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 não. Bom, pessoal, eu passei um tempo bem rápido aqui com o Lúcio. Só foi questão aqui de estar... Algumas coisas, algumas palavras, certo? O Lúcio tá aqui, o Lúcio não tá muito legal, certo, pessoal? Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, certo? Vamos lá pra sala lá, Lúcio, vamos pra lá. A gente vai estar vendo aqui pra sala. E eu vou estar finalizando esse vídeo aqui, ok, pessoal? Olha aí, pessoal. Cara, entidade fortíssima aqui, meu local. Opa, 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 opa. O que foi, Lúcio? O que foi? Fala comigo, cara. Senta aí, senta aqui, Lúcio. Senta aqui, senta aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.